Ai! 500, 500, 500! É o seguinte, hoje é dia das mães e precisamos fazer uma surpresa pra mãe de vocês! Tipo? Alguma coisa que ela fique tipo... Já sei! Vamos comprar 2kg de cocaína e vender em frente em casa! Pra quando ela chegar ela ficar... Não, tu tá doido menino! Tu quer morrer ou cabeça grávida? Foi uma boa ideia não, né? Deixa pra lá então. É alguma coisa que deixe suas mães felizes... Suas mães não, só tem uma. Feliz! Feliz, contente! Difícil, hein? Mamãe só bebe brava e gritando com a gente! Isso não é verdade! A mãe de vocês é muito paciente com vocês! Que sede! Bebe, bebe tudo! Um monte de copo na mesa, mas quer beber um gargalho? Então bebe! Bebe, bebe tudo isso! Bebe, bebe tudo isso! Isso! Abre a goela! Eu não sei se é preguiça de lavar o copo! Você é seca, mas eu acho que é bonito! Matou a sede? Acho que eu preciso fazer xixi! Fiquei umas duas horas mijando! Nem sempre, né? Mas olha, ela não é Danilo, mas ela é gentil! Pode até ser, mas a gentileza dela é diferente! Ai, meu Deus do céu! Estava na rua, Marivalda? Não, mamãe, estava na calçada! Ah, na calçada! É, então passa! Primeira senhora! Eu insisto! Primeiro os mais jovens! Não, mamãe, estou sem pressa! Pode ir! Pode passar, meu amor! Eu realmente deixo a senhora aí na frente! Nossa, amor! Não, não, não! Não, não, não! Não, mamãe! Não, 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 não! Não, não, não! Cacique, sua chata! É o quê, Marivalda? É o quê? Vem aqui! É, mas ela deixa vocês fazerem muita coisa que eu sei! Não, não deixa não! Mamãe, eu posso nem... Não! Mas eu prometo que vou... Não! Mas você nem sabe onde é, mãe! Não deixa nem eu falar! Desculpa, meu amor! Desculpa que eu estou vendo o negócio aqui, acabei... Pode falar! Não! Mas, mãe! Nem mais, nem menos, nem divisão, Marivalda! Não vai! Como pode vir tudo isso aqui de conta? Mas, ó, tem uma coisinha! Ela nunca mentiu pra vocês! Mentiu, sim! Ô, mãe! Oi, meu amor! Cumpra o McSteel pra mim? Na volta a gente compra, tá bom? Mas vocês já voltaram lá? Não! Por isso! Quando voltar, ela compra! Mas isso faz cinco anos! Tem que ter paciência, menino da cabeça grande! Mas, ó, se tem uma coisa que vocês não podem reclamar, é da educação que ela dá! Também? Ou aprende ou morre? Escuta aqui, Marivalda, você se comporta na casa da sua tia! Tá bom, mamãe! Não vai me fazer passar vergonha! Você não toca em nada, você não olha pra nada, não beba, não coma, não respira, não ande! Fique quieta! Se você me envergonhar, Marivalda, eu vou te... Oi! Oi! Tudo bem? Vamos entrar, vamos, gente! Fique à vontade! Vem entrando, filhinha! Nossa, que casa linda! Ai, velhos tempos, hein, amiga? Ai, a gente tá ficando velha, né? Nossa, sua filha Marivalda é quietinha, né? Que lindinha! A Marivalda? Ah, não, ela é um amor! Se você se mexeu, eu vou quebrasse o pescoço! Ai, que fofinho! Eu queria que as minhas filhas fossem assim! Mas ela nunca brigou com vocês de chegar tarde em casa! Todas as vezes! Música... 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 Ufa! Música... Ai, bateu até uma fome, acho que eu vou pôr alguma coisa... Música... Música... Oito e um... Está atrasada! Mas a senhora falou pra me chegar a oito horas! Está um minuto atrasada! Mas eu tava na vaginilda, mãe! Oito horas não é hora de criança estar na rua! Mas vaginilda mora dentro da casa! Ai... Escolhe! Chinelo! Minha coluna aqui, ó, tá fraturada já faz um mês já! Mas isso é preocupação! Não! Mas as vezes ela exagera, hein? Que vontade de dar a bunda! Ai! Nossa, um isqueiro! Ih, olha lá, é bem, é bem! Ixi! E tá acendendo! Filho, faz favor que mamãe quer falar com você! Vem rápido! Tô indo, mamãe! Calma aí, deixa eu ver o que minha mãe quer ali! Ai! Calma aí! Ai, calma aí! Oi, mamãe! Quem é aquele menino? Ah, aquele lá é o Doglinha! Não, ele é um macueiro cheirador de maconha que está te levando para o mau caminho! E eu vou dar um murro no nariz dele que eu vou quebrar! Mas a gente só tava conversando! Não me interessa! Ele cheira maconha e eu não quero você! Você que filho de gente! Hoje ele tá cheirando maconha, amanhã você tá com ele! Depois de amanhã ele tá batendo na mãe e você quer bater em mim! Só que você não vai bater em mim! Porque eu sou sua mãe, eu te coloquei no mundo e eu te tiro dentro! Você tá cheirando droga, menino? Não, mamãe, eu juro! Ai, minha pressão! Ai, eu vou matar esse menino! Eita, fome da miséria! Você! Você não faz nada, né? Você não faz nada! Finge que nada aconteceu! Sabe o que é isso? É falta de umas palmadas do pai! É tudo eu que tenho que falar aqui nessa casa! Tô de saco cheio! Eu vou lavar as minhas mãos! Porque você é o pai! Cadê o pai presente? Cadê o pai presente? Olha, escuta uma coisa! Se eu te ver de novo com aquele menino, eu vou pra cadeia! Mas você nunca mais vai colocar nada na sua boca! E chega! Eu não vou falar mais nada! Tá bom, mamãe, desculpa! Você toma jeito! Eu vou tirar a sua veca ali, já eu volto! É, mas ela tá sempre protegendo vocês! Não, isso é verdade! Ai, minha plantinha! Mamãe, o Clebilsson me deu um burro no olho! Vamos falar com a diretora agora! Pode vir! Vem entrando, vem, pode vir! Olá, boa tarde! Olá, mamãe! Tudo bem? Então, o satanás do Clebilsson deu um soco no olho do meu filho! São crianças! Estavam brincando! Essas coisas acontecem, é normal! Ah, crianças, né? Tá bom, vamos embora! Só crianças, né, diretora? Só crianças! Vem aqui! Filho, mostra pra mim quem que é o Clebilsson! É aquele varapá ali, mãe! Aquele ali, ó! Clebilsson, faz favor aqui, meu filho! Vem cá, que a tia quer falar com você! E aí, tio! Escuta aqui, Clebilsson! A próxima vez que você bater no meu filho, eu vou cortar o seu pinto e vou colar na sua bunda pra você nunca mais cagar! Vamos embora que eu esqueci o feijão no fogo! Chupa! Ah, aquele dia foi tão bom! No dia seguinte ele me bateu o dobro, mas tá bom! Tá vendo? Então, a gente precisa comprar um presente pra mãe de vocês! Ah, lascou! Meu cartão tá com ela! Ai, eu tenho grana! Eu tenho grana! Eu tenho grana! Ai, eu tenho grana! Ai, acho que o jogo virou, não é mesmo, papai? Quanto? Dois contos! Então, Maribote, não vai dar pra comprar nada com dois contos, não, hein? Dá sim! No AliExpress tem um novo jogo chamado Pechincha, que você consegue comprar um celular da Xiaomi, renovar o guarda-roupa, um drone, tudo por até R$1,50! Como é, menina? Você não brinca com meu coração, não, que eu botei um derrame aqui! E pra participar é só você entrar no aplicativo da AliExpress, clicar em Pechincha, escolher o link e enviar para os seus amigos! E aí, quando você tiver cliques o suficiente, você consegue comprar o produto por até R$1,50! Vai sobrar R$0,50! E por que você não tá participando ainda? E eu tô, vou comprar um celular bem top pra mamãe! Ai, quem quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar e participar! E lembrando que é só pelo celular, tá bom? E ó, mais uma dica! E quem tiver participando e precisar de ajuda, deixa o link aqui nos comentários pra gente se ajudar, tá bom? Maravilha! Agora já tem um presente, mas todo mundo vai dar, tá? Não vai ser só tu, não! Mas agora a gente precisa fazer outra coisa, uma surpresa! Já sei! Vamos comprar um porco! Não, um porco não! Uma capivara! Não vai pegar bicho nenhum, já tem dois animais aqui em casa já! Mas vai... Arrumar... A casa de mamãe! Então, eu tenho o dever da escola, não vai dar pra ajudar vocês não, tá bom? Deixa o dever pra outra hora! Então, papai, não vai dar pra me ajudar não, que eu tenho que fazer um curso no celular, o CVO! CVO? O que que é isso? Cuidando da vida dos outros, tá bom? Eu tenho que ir porque eu não posso faltar, que tem um grupinho lá que tá bombando! Nada disso! Eu quero todo mundo arrumando a casa agora! Eita, nossa! Eita! Eu ainda acho melhor não é vender cocaína! Eu disse agora! Vamos embora! Ah, agora sim! Deixa eu ir pra TV, deixa eu ir pra TV! Deixa eu ver! Acho que é isso aqui mesmo, ó! S.B.P. Sabão bom pra tudo! É isso aqui mesmo! Ai, cadê a gente? Toma! Tiquitiquitinho! Ai! Que nada! Ai! Olha, Maripá! Ve yé lá, vocêbe! Está pando, Flúnebolo! Eu vou nos dançar! Ai, vai dar pra Lancaná. Ai! 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 Lo that用 de olho na lado! Ai! Que que você está fazendo?! Ai, desculpe, irmão. É que eu tô recolhendo lixo. Ai, que vontade de tomar um sorvete de frocos. Né, Marivalda? Por que que a mamãe não abortou? Ai, irmãozinho, tá a cabeça enorme. Não esquece, tá? Porque eu não vou esquecer. Não vou esquecer, não! Mas se falar também, eu vou quebrar a cena, porra. Ai, ai. Mole, você tem muita sorte De ter um homem neste porte E comigo se casar Mulher, parabéns pelo seu dia Você está muito bonita Agora vamos marretar Mamãe, tô ficando com a sua cara Isso é uma desgraça Todos só sabem me zoar Mamãe, eu cansei dessa família Comigo você só briga Com a vovó quero morar Ai, mamãe Aqui dentro sou escravo Passo quando lavo o prato Com a polícia vou denunciar Ai, que bonitinho Meu není de tua cabeça é grande Mulher, para viver no seu dia Fechamos sua casa limpa Pra você só descansar Ai, que lindo Amei, muito obrigado Tá? Ó, pra comemorar Vamos tomar o cafezinho da tarde Vai dar não Não vai dar não Que eu tenho que Tenho aula de violino Tenho aula de violino hoje, mamãe É Aula de violino? Desde quando? Desde hoje Desde hoje Minha primeira aula E eu não posso faltar de T1 Então tô indo Tchau, gente Feliz dia das mães Então tá, né Vamos a nós Deixa eu pegar a minha xícara preferida Que ela estava aqui Ai, deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Vixe Pasco Ó, deixa muito like aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa um comentário aqui Ai, meu Deus Deixa eu ir embora Ai, ai Já ia me esquecendo, né Um feliz dia das mães Pra todas as mamães Ai, meu Deus Deixa eu ir embora Difícil, hein Mamãe só vive braga Braga Nossa, mano Vou dar um muro Deixa o dever pra outra hora Doeu Esqueci de colocar Esqueci de colocar água na geladeira Ai, meu Deus Na câmera, não Jesus Cristo amado Senhor Ai, tava com a César Tava com a César Hora da cantoria Vai Aqui, ó Mamãe Que cachorro Eu quero um, dois, três Ação Calma Deixa eu molhar a garganta aqui Porque é mula Não tem copo em casa, não, né Se você quiser tomar água Tu vai tomar na sua casa Ação Fui Calma aí Mulé Ação Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma, calma Eu quero um, dois, três Ação Mulé Esqueci já Praze Eu quero mulher